Olha, para tudo, eu tô ao vivo, e não é na twitch.tv.com.br, eu estou ao vivo lá no canal do The Enemy, aquele portal de games do Omelete, então, tô ao vivo lá, conversando de Battlegrounds, começa às 4h30, o link já tá aí no topo da descrição, entra lá, e se você entrar pelo meu vídeo, o link tá aí no topo, tá, clica, aí manda lá, vim pelo Patife, porque eu sei que você veio daqui, tá bom, vamos lá, porque a gente vem conversar com jornalistas de games sobre Battlegrounds, tô muito feliz com esse convite, então, eu conto com vocês lá, é rapidinho a live, viu, não perde não, é nóis. Ai, caralho, eu tô preso, vivendo e aprendendo, tá, é um squad só indo para primordia, dá para ir de boa, é só não esperar o carnaval chegar para ser vadia, e dá todo dia, só todo dia. Vocês vão para qual lado da cidade? Eu vou cair aqui no início, aqui nos galpões, eu gosto de galpões também, mas se parar lá que os caras estão caindo, adoro, morrendo, morrendo, é foda. Adoro o seu primeiro a morrer. É um squad de 3. Nos galpões? É galpão, Drizze, os caras estão indo no galpão, com você, eu vou cair com você. Eles vão cair depois, eles vão cair depois. Ah não, são 4, são 4. Mudaram, mudaram, foram para o galpão do Funk, não, não, é no do meio aqui, Drizze. Puta, é o pior cara que... Tem dois aí com você, Frank, pega a arma e... Ah, beleza, eu acho uma car... Ah, vai tomar no cu o jogo. Filha da puta, mano. Eu tomei porrada no mundo. O cara pegou a arma, Drizze, eu não sei que arma que ele pegou, mas ele pegou, velho. Tem dois aí contigo, Frank. Ó, tem um cara correndo atrás do Funk para dar soco nele. É sério? O cara está atrás de mim ainda. Drizze, o cara no galpão do seu lado pegou a arma, hein, mano? Eu também peguei. Nossa, o cara está com arma, mano. Estou correndo. Ah, é a K4X, a K4X, vai, 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 vai. Drizze, o cara aí, meu Deus. Derrubei. Boa, tem mais. Caiu dois, caiu dois, caiu dois. É dois aí nesse galpão. Derrubei também. Boa, cadê Funk? Tem o cara do Ted, você ainda? Tem mais dois. Corre para cá, Funk, corre para cá, corre para cá. Pera aí, deixa eu... Está no restaurante, os caras estão no restaurante. Saindo do restaurante para a direita, os dois. Estão vindo para cá, provavelmente. Estão atravessando o galpão, o primeiro galpão que eu passei. Não, não, não. Patife, lado esquerdo do restaurante. Lado esquerdo do restaurante, bora cercar ele. Está aqui, está vendo, está vendo, calma. Estou vendo ele, estou vendo ele. Deitei um. Morreu. Boa, boa, boa. Ele estava com arma e capacete. Não, é nóis, é nóis. Olha, tem uma M4 aqui no galpão dos caras que eu matei. Como é que está de arma aí, Patife? Estou de AK, velho. Alguém vai pegar essa M4 aqui? O quê? Tem uma M4 aqui. Pega tu aí, mano. Eu já tenho, já tenho. Só para saber se eu pego a munição ou não. Ah, eu fiquei sem munição. Deixa o Funk também, o Funk está assim. Está no do meio aqui. Caralho, eu estou sem espaço. Como é que fechou essa porra? Ah, fechou bom até aqui para nós. É interessante, né? Se tu bota a munição na arma, libera mais espaço. É, ele tem tudo. Tudo que você coloca na arma, ele libera espaço, né? Que jogo filho de uma puta, né, mano? Nunca me deu a porra da car, velho. Quando te dá é quando você está em cima de um maluco. É, agora que eu preciso de uma shotgun. Ele podia me dar uma pistola. Seu filho da puta me dá uma car. Eu não avisei, mas estou gravando, tá? Nunca vi isso, mano. Tem uma cara aqui onde eu estou. Ah, eu teoricamente estou gravando tudo agora. Ó, o vermelhinho onde tem uma cara. Shadowplay são. Hum, youtuber. Hum, youtuber. É, rapaz. Pô, aqueles caras que gravam absolutamente tudo. Eu sou assim. Hum, patif. É. Hum, patifinho. Caralho, os caras postam vídeos, são mó otário, mano. Ah, fica aí com esse CPM lixo mesmo. É. Fica aí ganhando dinheiro. Fica aí ganhando dinheiro. Pagando as contas, bando de otário. Aí, galera, eu não sei se eu falo para vocês irem no canal do Drizzy xingar ele, ou ir lá e assistir o vídeo dele para ele pagar as contas. Assiste os antigos lá mesmo, galera. É, porra, reassiste um vídeo lá. Certeza que eles nas tiram todos. É, é, é. Assiste lá e fala, porra, campanha, vamos pagar a conta do Drizzy. Moleque, falando isso, ô Drizzy, sabe quantos vídeos de Rainbow eu tenho no meu canal? Trezentos e cinquenta. Oitocentos e dez, bicho. Putz, que coisa louco. Oitocentos e dez, bicho. Agora conta quantos vídeos de GTA o Lipão tem. Ah não, o Lipão não é absurdo. O Lipão está postando dois vídeos de GTA, o quê? Três, quatro anos, sem falhar. Tem que falhar um dia, é. E tem dia que ele posta cinco, dia de DLC ele posta seis, sete vídeos. É, sete. Puta que pariu, mano. Arralho, mano. Como, né, velho? O cara não trabalha não? Não trabalha não? Não trabalha não, esse vagabundo aí. E esse tal Felipe aí, não trabalha? Felipe é um garoto muito esforçado. Felipe, ali Felipe. Gente, tem uma cara ali onde eu marquei no mapa, tá ligado? Eu já tenho uma cara. Eita, olha os meninos agora quebrando janela, quebrando tudo. Tropeçando. Com bala ainda, hein, tinha bala. Tu não quer cara? Não, não, não. Onde é que tu tá? Tá ali no mapa, tá dentro da cidade. Qual que é o Pingo, Lucas? É o Pingo Vermelho. Eu vou chegar antes pra Chief, foi mal. Eu vou com duas caras otários. Sai, Funky. Tô chegando. Sai, Funky. É, eu vou ter duas caras? Ha-ha! Caries. Caries. Pô, a gente tem que ficar ligado no gás, tá? A gente tá um pouquinho longe. Sai, Funky. Pô, esse Pig Azul Cristão ainda é meu. Sai, Funky. Funky ganhou, pessoal. Cheguei. Não ia falar nada não, mas ele foi mais rápido aí. Eu não espero que a Anava chegar pra dar bunda. Caralho, não tem nada. Nada nas casas. Nada, 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 nada. Nada, nada, nada. Nada, nada, nada. Mas não tem nada mesmo? Tipo, nada? Nada. Eu consegui pegar uma AK só e um capacete 2. Fala isso pra minha AK 8X e minha M4 Flu e meu capacete 3 e colete 3, tá? Caralho, Drizze. O Drizzt é de Dragon Lore. Tô. O Drizzt não, agora eu vou te falar que eu nasci uma. Fala que saudade do CS, mano. Faz tempo que eu não jogava também. Mais imensa. Fala que a mochila 2, velho. Fala que a mochila 2 é luxo mesmo. Caralho, então eu tenho que ter essa mochilinha escolar aqui colada. Eu não quero essa chuva, mano. Eu tô... Forra. Ó, aperta CTRL M, olha a paz, mano Olha que chuva desgraçada Jesus Olha a paz, velho Parece que tinha uma pressão na cabeça Uma parada que eu nunca vou gostar nesse jogo É essa foda chuva, velho Nossa, dá vontade de nem escutar o jogo mais Porque o jogo mudo Ah, mano, eu acho relaxante Eu tenho bala de cara aqui também Então, eu entendo, Funk, mas assim Eu acho da o cu relaxante, né? E por isso eu fico obrigando você a dar seu cu, entendeu? Eu acho que a gente precisa ir embora, na real Delirito e você guarda nossas intimidades aí Eu só preciso de mirinha, queridos Caralho, a gente tá muito bom, agora que eu vi Caralho, a gente precisa ir embora E eu não achei mochila, velho Eu tô, eu tô, eu sou meio desesperado Não achou nem mochila 1? Não, mochila 1 achei, velho Ah, mas eu tô quer demais, né? Mas a gente precisa achar um carro Antes de qualquer thing Ah, mano, onde é que tinha um carro? Acho que tinha aqui no fim, né, da cidade Não tinha? É, pela rua Pela rua, indo pro norte Essa rua mais a... a... a leste Onde tinha um carro na rua? Na rua tinha um carro Se a gente for andando, a gente tá um confundido O que chama de surdo? Opa, em quem é nessa intersecção, perto de você, normalmente tem carro Eu vou com o Luca subindo o morro aqui Preciso buscar a gente O morro da... da vossa ovelina? É o morro da... lá com o Gaia, né, velho? A sua mãe O morro da sua mãe O morro da sua mãe que ela é obesa Opa Quem foi? Foi o Drizzy Porque ele não espera o carnaval O Drizzy testou lá Eu tô todo dia Tô todo dia Oh, gás! É, pessoal Odeio ser o cara que traz más notícias Mas pelo jeito vamos morrer no gás nessa partida Eu vou... eu vou pegar o avião Tá passando aqui em cima Bom, pelo menos é só a gente que tá aqui De tira, a gente não morre Ih! O que foi que fechou tão longe, mano? Alguém achou uma mira sobrando aí? Eu... a gente tem que achar um carro primeiro Eu tô com uma laser Você não achou o carro aí, não? Não Não No cars, motherfucker Mas vocês não tinham visto o carro? Não, ninguém me falou Não, não, ele só falou que pode ter um carro Normalmente, não, sabe? Vamos lá, dedução Ué, eu nunca tinha ido... Quem que tá outeando? Quem que tá outeando? Eu, né, claro Eu nunca tinha ido aqui nesse... Quarre que tem aqui na frente É legal Tem outras coisas ali A pedrega? É Pedrega? Pedrega Moleque, deu muito ruim, velho Calma, o gás nem chegou na Argentina Vai dar pra chegar lá Nossa, ainda bem que eu parei pra ver essa guarita Mirinha Caralho, que sorte Usa tua mira no gás Mata ele Ah, rapaz Olha Eu tô mais preparado pra enfrentar o gás Com a mira ou coisa do que sem a mira Isso aí é um argumento Eu miro nas partículas, tá ligado? Ih, agora fodeu Eu destruo as partículas de ácido sulfúrico Dá pra subir a pedreira? Dá sim Não, mas tem um caminho específico Ah, tá Tem que acertar Hum, então tá bom, pessoal E eu tô com preguiça De acertar as coisas hoje Tá, galera, é isso Foi bom conhecê-los Ficamos por aqui mesmo Ó, o dele já tropeçou É Eu vi, eu vi Tá escorregando, né, mano? A lama, tem que andar mais na rua aqui É, mas aqui não Isso aqui não é Zelda, não Nossa, o dele já falou um negócio real, mano Não desespero quando você tá voltando pra casa, assim, andando E aí começa a chover E aí você olha pra asfalto e ele tá desse jeito, assim Parece uma porra de um rio Pior que eu adoro chuva, mano Sério? Nossa, eu adoro chuva Adoro dormir com barulho de chuva Ah, mas também fica em casa, né, é verdade? É, 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 pô É a mesma coisa de frio Eu adoro frio Mas é porque eu dormo a hora que... Eu acordo a hora que eu quiser Na época que eu acordava 5 horas da manhã pra ir pra escola, eu não gostava de frio, não Nem de chuva Nem de chuva Nem de chuva Nossa, chuva era fácil também Não, mano, no ensino médio... Não, pior que chuva na escola era maneiro, mano Porque faltava um monte de professor Viado Ensino médio começava a chover É verdade, faltava gente também A hora é pequena Faltava um monte de gente Pode crer Defensa a escola Lá na minha escola Lá em cima do fundamental Não faltava ninguém É, o fundamental também Sempre faltou pouco Mas no ensino médio, velho Mano, qualquer coisa que acontecia Porra, olha, hoje o sol acordou um pouco mais pro laranja do que pro amarelo Não vou pra escola Mas o ensino fundamental é... O ensino fundamental é foda porque... Mano, os pais querem se livrar das crias, tá ligado? Exigem que os professores estejam lá Eu nunca estudei em escola de particular, tá ligado? Mas imagina faltar em escola de particular Se no público a mãe já era chata Imagina no particular Ah, tô pagando a escola pra você não ir É, mas isso aí que jurou meu argumento, na real Porque minha mãe pagou a escola pra mim, tipo, quase que a vida inteira, assim Aí eu falava, porra, quero faltar Ela falava, é, se você quer faltar Eu vou te colocar no colégio estadual Porque pelo menos eu não pago Aí no ensino médio eu entrei no colégio estadual Aí... Aí eu nunca fui pra aula É, aí ela chegava e falava Filho, você vai pra aula hoje Eu falava Pô, mãe Nem vou Ela, beleza A pior é que... Quase que eu me indo com o ensino médio por isso, mano Aí fechou paritinho Minha mãe já... Minha mãe já nem falava mais nada Eu estudava à noite, eu trabalhava, né? Uhum Minha mãe nem falava mais nada quando eu faltava Aí eu comecei a faltar igual um desgraçado Quase reprovei os quatro anos É, eu também, mãe Eu também quase me fudi Aí no final do primeiro ano, né? O primeiro ano que eu tava no colégio estadual Aí minha mãe foi chamada numa reunião Ela tinha me levado pra escola todos os dias Mas eu tinha 260 faltas Nossa Aí, né? Ficou um pouco difícil de argumentar aí Como é que tá essas casinhas aí? Opa 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 Temos uma resposta aí Tem um Jeep chegando na direita No NE Quer dizer, o meu NE Tem um cara chegando Ah, mano Tem dois, tem dois, tem mais um Tem mais um Nossa, valeu Eles tão de pé ainda Olha lá no fundo 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 No meu 105 Ai, ai, ai Eu tô descendo a escada Tem mais cara aqui Tem mais cara aqui Ah, ele vai finalizar Eu tô vendo ele Não, eu tô vendo ele Eu tô fudindo Cadê o Funk? Ele tá aqui na minha frente Puta, se eu tivesse mira, mano Matei Ele caiu? Ele caiu o Fedena? Esconde isso, caiu o Fedena Ah, é o Funk que tava tirando em cima do morro Parei, parei, Luke Eu achava que o cara tava em cima do morro Era o Funk tirando Não, eu acertei uns 4 tiros dos malucos Tava muito longe Ele viu a Batfilha, Luke Ele viu Foi muito burro, mano Caralho O cara da direita me matou, velho Vai, Luke Me levanta, me levanta, Luke Opa, 8x 8x aqui também Ah, eu tô dando pra lutear Ah, porque eu tô revivendo, sabe que é isso? Moleque, o cara aqui tá cheio do lute, velho Sério? É louco, Pereira É louco, Pereira Nossa, nem lutei o cara que eu matei lá embaixo Como Deus falou, 8x Ele estragou meu capacete só Ahn, tem um capa inteiro aqui Tem M4 Tem Scar aqui e um monte de attachment, mano Como é que tá esses... Nossa, o Funk é muito ladrãozinho de loot, né, mano? O Funk é pior que o Pedro, mano Caralho, moleque Você tá luteando, o maluco vem e começa a sumir as coisas, mano E ele lutei o maior rápido Você tenta clicar nos bagulhos e eles vão sumindo É que eu pego o que é mais importante que tá lá no topo, né, mano? Caralho, que cagasso que eu levei Pô, tem uma cara aqui, mano Eu não tava esperando o terceiro maluco É um casaco, minha roupa tá muito molhada Todo mundo já pegou o cara Eu quero, eu quero, Funk Me dá aí Tá aqui, ó, tá aqui, ó Viu, mano? Eu deixo o lute pra trás Só porque eu já tenho a cara, né? Filho de uma puta Ó, e os jipe que vocês ouviram chegando? Tá lá, tá aqui, ó Mas a gente tá dentro já, mano Quer dizer... O que me confundiu foi essa porra desse jipe Aí vocês morreram e eu comecei a ouvir tiro no morro Eu achei que era o jipe que tinha parado no morro Por isso que eu demorei tanto pra matar esse cara aqui, velho Eu diriava que os caras estavam pegando seus nas costas Nossa... Essa chuva maldita aqui não dá pra te depor Não, eu partiu e deu de cara A gente subiu um morrinho na testa dele Não, e eu consegui matar um Foda que tinha um na direita Que eu não tive visão, tá ligado? Eu devia ter sido um pouco mais cauteloso também Sobrou alguma mirinha nesses caras aí? Eu só tenho laser deles Sobrou laser, essas coisas Ah, eu tenho uma 4x, Funk Você tá de cara? Não, eu já peguei 4x já Eu tô precisando de uma laserzinha Achei já Pô, o pior é que a chuva me ajudou pra caralho, mano Porque eu tava dentro da cidade já Quando eu vi o primeiro cara Ele nem escutou ele chegando Eu tava do lado dele, mano E ele entrou na casinha de mídia Pior que a gente tá reclamando da chuva, mas ela foi boa, mano Caramba, eu fui muito vacilão, velho Nossa, eu fui muito vacilão Caralho, mereceu muito tempo ter me fodido nessa Caralho, agora que eu vi que a LQ não contou pra mim WTF? Eu matei os dois Ah Você já tava caído É, eu finalizei Ladrão Ladrãozinho Ladrão Dá um cagaço de jogar entrando em casa assim Você sabia que tinha gente? Pode ter gente ali dentro ainda Nossa, quando tem gente ali dentro não entro não, mano De 762? Tem vários aí nos caras ainda Acho Eu tenho também, Pati Te dou Tá, tô com... Mas é que eu tô usando só o 762 aí Dá uma olhadinha aí que sobrou Estou escasso Caralho, eu tomo cada susca sustrovoado, mano Eu não, né mano? Sabe por quê? Cuidado, Lucas! Três de você, Lucas Arrubado Aqui não tem Olha esse último aí Aqui também não tem Alguém tirou o jipe do guys ali, mano Pati, aqui ó Eu tenho... Eu tenho 185 balas de 762 Eu vou pegar o jipe, peraí Eu vou pegar o jipe Você tem quantas, Lucas? 185 Ah, eu tenho 140, de boa Ah Opa, tive Meu coração Não Ah, já, já tá aí Deixa então Eu vi um monte de 762 ali Ah, onde, onde, onde? Aqui, ó Não, não é um monte É 24, né? Inclusive, eu vou dropar umas aqui porque eu tô de cara, mano Aí, ó Peguei Valeu Caralho 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 Não, é que eu tô com 100 balas ainda, mano Não vou... A não ser que... Né? Eu precise de 100 tiros pra cá Vamos lá Vambora É meio longinho Vambora Esse jipe aí só vou nós Entrei que nem ninja Ó, eu pegaria essa casinha no amarelo aí e comeria pela berora de Jorge Berora? Berora Porque se fechar no alto da montanha, a gente sai correndo e mete por aqui, ó Vai por trás dessa montanha aí, talvez Vai entrar no meio aí mesmo Vambora Você que sabe Hummm Você quem sabe Caiga, a gente caiga Cara aí Ha, que cruzão Cabum Cabum Só que a gente vai morrer, né? A gente tá com muito bom Vai, 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 não Para nessa casa... Então, por isso A gente vai para nessa casa fora do círculo Vai bem pela beirada, mano Vai bem pela beirada do círculo Ai, paçoca A gente vai ficar fora do círculo E na hora que ela for fechar, a gente vai avançar Então a gente vai ter noção de quem a gente tá em frente a ela Tudo aberto É, o avião passou por aqui, eu acho Por fora, por fora, por fora, por fora Boa Pela berora Tudo aberto É, eu só usaria esse negativo aqui Pra gente garantir como a cidade tá limpa Ih, nossa, pra mim tá sem parede aqui Nossa, todas as casas 150 pra mim tá sem parede Tá vendo eles? Não, mas não tem ninguém não Podia ter né O que que tem aqui, é o hospital? É a... Ih, o hospital também tá? Não tem ninguém no hospital não Não tem? Será que dá pra confiar em isso aí? Dá, dá, sempre dá Não sei porque eu não consigo ver item também Eu não consigo ver ninguém nem item lá dentro Ah, foi doitado só né, mano Tá tudo aberto as portas Ó, tem cara, tem cara, tem cara no N Tem cara no N Tem cara no N Casa de telhado verde Casa de três andares lá também Três andares? Tu vai querer engajar? Eu não tô vendo não Eu tô... Ó, tá vendo lá que tem umas estruturas, tipo uns pilares estranhos de madeira? Tô, 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 tô Lá tem Ah, tô vendo Olha lá, olha lá Tá vendo o cara, tá vendo o cara? Tá, tá sem capacete, filho, ali Dá um bocão e a gente vê Qual a direção, fã? Qual a direção? É a direção com você N, N Ó, tá lá Pra gente N, pra gente N Tá parado, vai ficar parado agora Não tô vendo, não tô vendo É em cima, é em cima Ah, não tô, pulou, pulou, pulou Caiu no de baixo Ele vai no jipe, mano Matei um muito perto da gente aqui, fã Não, ele entrou na casa, entrou na casa Sério? Tem um cara no telhado verde aqui, mano Telhado verde é a minha preocupação Tá, mas esse telhado verde da direita aqui? É, o bem pertinho aqui Não é três andares, mano? Não, tem uma de três andares E tem um telhado verde Tá vendo ele? Correndo no campo? Quer engajar? Ele vai pegar aquele jipe, ó Não, espera um pouquinho, espera um pouquinho Ele tá luteando, arrumado Eu falei, ó, meu medo tá nessa casa aqui, ó Vou até pingar a casa aqui, ó Essa aí, ó, foi aí que eu vi o cara Pinga amarelo aí Mais um, tem mais um Ó, tem cara, tem cara aqui na 355 São dois Do lado dá-se amarelo 355 do lado dá-se amarelo Tô vendo Vocês tão vendo os dois ali? Na casa azul, perto do jipe? Tô vendo, tô vendo, tô vendo Tá, casa azul eu tô vendo Dá-se amarelo Vamos ver onde é que vai fechar o gás Daí a gente decidir se deixam ou não os caras aí Pô, podia não ter carregado essas casas, né, mano? Em vez do hospital É, isso ia ter uma ação de tudo Ó, casa azul lá, ó Passaram pela casa azul, foram pra outra Eles tão meio que luteando, parece que eles tão sem capacete, velho Não, tá capa 2, fechou pra gente Fechou pra gente Eles vão ter que vir pra cá, mano Então vamos entrar no gás Pô, vamos entrar no hospital, porra Eu tenho visão de tudo no hospital Ó, cuidado pra não deixar eles te verem, hein, mano Eles tão vindo pra cá Eles vão pegar o jipe, hein, vão pegar o jipe Quer almejar o jipe? Fora o cara da dudasse aqui, velho Acertei um Atira, atira Atira na roda Ah, dá pra ser o cara de tiro Ó, tem mais um índolo lá, entrando, calma Deitei, deitei, deitei Entrou na casa É, finaliza isso, finaliza isso Matei Boa Entraram na casa? Aham Ó, dá pra ver o carro pelo final da casa, ó Botando a cara na esquerda da casa Tô vendo os caras do Dassa lá Vou até estourar o pneu Opa, cuidado Me acertaram Tá estourar o pneu do Dassa lá, velho Estoura, aproveita, acertei Boa Nossa, que balinha Estourei o Dassa Ó, tá na esquerda da casa Eita, eita, eita Eu não sei se tomei do lag ou se eu tomei das costas, velho Porque eu tava no cover As costas eu não tô vendo ninguém Ó, eles tem 30 segundos pra sair de lá, mano Tô vendo, pela esquerda da casa Deu a cara na esquerda da casa E tem um que já atravessou a rua, viu? Já passou pras casas de trás lá, mano Prepara No jeep, no jeep, no jeep Caralho Eles vão se foder Não, eles não tem o que fazer Eles vão vir pela nossa esquerda Eles vão vir pela nossa esquerda É, eles vão passar pelo... Pelo Dassa O gás tá comendo, o gás tá comendo Vem pro cover Mano, tem 34 vivos ainda E tá um circo muito pequeno, velho É, eu to comendo das nossas costas agora É E esse hospital aí, tá... Nossa, os hospital... Os hospital, os hospital Ó, os caras, os caras, os caras vindo Eles vão dando a volta e eles vão vir pela estrada É Ó, eles vão aparecer aqui, ó Tá muito medo, mano Acertei muita bala Peguei Explodiu Explodiu Boa, boa, boa Caralho Apareceu pra mim o feed? Apareceu pra mim Apareceu os 3 kills pra você Oba Adoro Ó, cuidado que ele morra ali na direita Na 60 É, eu tô vendo os itens do hospital agora Tem ninguém dentro do hospital mesmo, não Tem mochila 2 lá em cima Energete Caralho Que cheater da porra Nossa, foi muito cheat, velho Olha o airdrop bem perto de nós, mano Acho que melhor não pegar, não Porque já tá bem de loot, né? A gente tem que participar o próximo negativo aqui, velho Ó, o próximo negativo já esteve Olha que agora vai vir cara dos containers, hein, mano É, bem vindo, bem vindo Vamos circular pelo gás Puta, podia fechar na escola, né, velho? Putz, a gente ia ganhar essa partida Na escola não, no hospital Ó, tô vendo o cara lá no 120 E eu acho que eu vi tiro daqui de cima Eu vi tiro daqui Ó, tem cara aqui em cima do silenciador Ó, silenciado, silenciado É, tenta, tenta Ele não vai ouvir a gente Pera aí, deixa eu tentar chegar nele No 120? Tá aqui Tá aqui Não, não engaja Não engaja com ninguém, velho Só se estiver muito perto Nossa, Drizzy, tá muito perto da gente, mano Putz, eu não tô vendo Pera aí É, aqui pra baixo, mano Aqui, achei, achei, achei Caiu, achei Caiu o fedendo Caiu o fedendo Pega lá o silenciador dele, Drizzy Tem mais tiro pra direita Ó, um cara lá no meio do campo É, tava tirando de alguém lá no meio do campo Acertei 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 também Boa, né Nossa Tá muito na merda já Nossa Que eu não vou morrer não Opa, opa, opa Também, também Achei, achei, achei Deve ser ali Do outro morro, do outro morro Do outro morro Do outro morro Atrás de uma árvore 105 não É, 120 Drizzy, atrás do outro morro aí Perto de você, viu Tá Olha, botou o cara, botou o cara Ele tá safe, a gente não, hein mano Esse vai ser o jogo dele Olha, ele foi pra trás Ele foi pra trás Foi pra trás, mano A gente vai ter que avançar Quer avançar pela esquerda Ou pela direita Ele foi Ele foi Pro 105, mano O nosso 105 Eu vou avançar um pouco, pera aí Ele saiu pra trás Quer ir pela esquerda Ou pela direita Pela esquerda Ele foi indo Vamos avançar Vamos avançar E esses tiros aí Do NE, mano Tô vendo o cara Estejando lá na frente Tem mais um lá no fundo Lá no fundo Lá no fundo, tá vendo? A base dele Boa, Frank Colei, colei Colei o brinco nesse aqui Pera aí Caralho, eu acertei um TDM24 na boca desse maluco Não matou, velho Ó, eu tô bem perto daquele cara que ficou tirando a gente, ó Tem um... é, o Drizzy... o Drizzy tá atirando nele lá Ele tá correndo lá na puta que pariu Eu tirei o K3 dele O Choque tá comendo O Choque tá comendo Não, eu vi o Frank tava avançando Ele foi, ele morreu, cara Ele foi patinado Não, não, ele não morreu, não Ele tá lá, ele tá lá Ele tá lá no 105, 120 Tá correndo em aberto Não, é que tem mais um, Drizzy Tem mais um que perto da gente Caralho, dois tiros de M24, mano Tô vendo lá Boa, fica pra gente Caralho, dois tiros de M24 no peito dele, velho Caralho, mano Ó, vamos se juntar agora pra avançar Tem um maluco que me dá aqui no S Ó, cara, eu tô vendo A gente tá no safe, mano A gente tá no safe Ele tá parado, ó, que burro Fica nesse negativo, fica nesse negativo Onde é que tá, Patif? Ali, ali, ó, é 150 Ai, filho da puta, mano Caralho, ele tá parado Ah, agora ele pegou o cover na árvore Filho da puta, mano É, ele tá na hora da razãozinho No 150, SE agora, SE Tá no mais SE Ó, alguém tem um energético, mano Eu tenho, Lucas Cadê você, vem cá Dropei Obrigado Cuidado, cuidado das costas aí, mano A lateral, sei lá Eu tô olhando, eu tô olhando a esquerda Eu tô olhando a esquerda, eu tô olhando a esquerda inteira A gente não vai mais seguir, né Não, não, não Tô olhando Só se eles vierem do mesmo caminho que a gente fez Olha os dois Dois vindo, olha Onde, onde, onde 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 tá marcado o azulzinho Traz a pedra Agora vamos mirar em nós Eu matei um Tem mais um Tá junto Atrás daquela pedra ali Ah, tomei, tomei, tomei Tomei do lado, hein Tomei do 105, pelo jeito Nossa, deu o bocão, velho SE, SE, SE Tá muito perto E o cara da pedra, tá vivo ainda? Tá vivo Tem um vivo lá Tem um vivo Ah não, o outro morreu, né Não, o outro morreu Outro caiu fedendo Inclusive é bem estranho, mano Porque os dois tão correndo pro mesmo lugar, velho Não entendi essa Como assim caiu fedendo? Ué, eu matei e caiu fedendo, né Não tem como ressuscitar ele Contou como kill já Como assim? O funk não conhece a expressão Caiu fedendo Ó, tá lá, tá lá ainda, mano Tá lá Tá atravessando pra direita Cuts, fechou neles Não vi, não vi o que aconteceu Tô vendo, tô vendo Tô vendo, tô vendo Atrás da árvore ali, mano É nóis e mais três, hein Derrubei Chegou? Tô tomando da esquerda Tô tomando da esquerda Tô tomando da esquerda? Só mais dois Só mais dois Só mais dois É do squad desse cara É desse cara aí Usei um fluviouro Achei, matei Tem mais, tem mais um É o que tava chegando ali? É, o que tava chegando em você Eu dou um só É o da pedra lá, não é? Não, não O da pedra morreu Ah não A não ser que ele Ele não tenha saído de lá ainda Nesse que ele não esqueça Eu vou entrar, Lucas Achei Trás da árvore Peguei ali Abri, abri, ele não viu Você tem um capa nele Mais um tiro de qualquer coisa Ele morre, mano Onde é que ele tá? Onde é que ele tá? Atrás da árvore, 150 Tô abrindo, tô abrindo Perto do carro ou longe do carro? Árvore da direita Ganhamos, ganhamos Ganhamos, ganhamos Ganhamos fácil Aff, que partidinha fácil Boa partida, rapaz Quanto vocês mataram? Só pro registro assim 9 4 Tamo junto, Lucas É nóis